E o negócio é o seguinte, hoje vamos sortear uma camisa oficial azul do Paris Saint-Germain, tamanho GG, pra servir aqui no narrador, inclusive. A dinâmica do primeiro sorteio é a seguinte, a meta é de 180 mil inscritos no YouTube. Vá se inscrevendo aí, porque batendo 180 mil, a gente libera o sorteio da camisa. A Adriana já mandou o primeiro superchat. Bom dia, Adriana! Que legal que você tá com a gente. Já, já, a gente vai registrar. Um abraço pro Datena, que deve estar assistindo a gente, com certeza. Um abraço pro Datena e pra filha dele, Letícia Datena, que trabalhou com a gente na Fox também, gente fina demais. O PSG é o maior campeão francês, 11 títulos, atual pentacampeão francês, Leandro Boldaquian. É, ele tá seco pra voltar a jogar. Ó o robozão aí. Alnácer que tá estreando o uniforme novo hoje. Outro brazuca, também no banco hoje, é o Marquinhos. Jogador importante, capitão do Paris. Ao longo do segundo tempo, Leandro. Dudu, você falou sobre o Alnácer, interessado no Sadio Mané, e a gente tem que acompanhar a ação. E agora, é, uma injeção de dinheiro, uma grana muito forte pelos próximos oito anos, né? E fala-se até em mais de, é, dois desse técnico que, num primeiro momento, foi muito cornetado e no final foi muito incentivado. E o Cristiano ficou bravo, hein? Não deixaram ele entrar, não, ó. Ele deu uma olhadinha pra ocupar. Tire a mão. Alnácer entrando, e aí, aí o papo é em bom português. É em bom português. Danilo e Cristiano, companheiros de seleção. Camisas que tem uma numeração, o estilo dos números. Braço aos 26 mil simultâneos do Alnácer. Jogador que jogou no United, jogou na Inter de Milão, no Sevilha. Com experiências, Luiz Henrique tá falando que, nesse comecinho, as sedes das Olimpíadas de Tóquio, recebeu jogos também da Copa do Mundo de 2002. ...do futebol europeu. E esse início de jogo deixa claro o porquê disso, né? Olha aí, ó. Ó, até o Robozão, de que lado cê tá, rapaz? Ele recuou uma bola meio na fogueira ali, quase complicou pro Alnácer, tá, Bet? É, então, a gente vê que, assim, o Alnácer, a despeito dos investimentos que fez, né, trazendo... Aqui, Manchester City, aqui no Canal Gold. Mais um superchat aqui, Dudu. Oba! André Perdigão, estou acompanhando de Gotemburgo, na Suécia. Um abraço para os meus amigos de Manaus. Ganhou os últimos 11 consecutivos. Conan, cruzou! Subiu o Robozão! Olha os camisas, oficial do Paris Saint-Germain, azul, tamanho GG, libera! ...de Cristiano Ronaldo. Aqui pela direita vem o Hakimi. O que não leva o rapa é falta. Vamos nos inscrever, rapaz. É natural, né? É natural, é natural. E com café. Ó o Robozão aí, lá vem ele, fazendo fila. Abriu pra Gariby e tentou o cruzamento. Ela bate no Hernandes. Voltou pra Gariby. Ganopa! Ele acaba de ganhar o primeiro leitão de Osaka. Olha, a gente tá no Canal Gold, mas... ...na meia lua. Gosta de viver perigosamente. Conan. Bola atrasada pro Brozovic. Família Rego, exatamente. Vamos à cobrança. Ela vem no segundo pau. Era pro Danilo, tirou de cabeça. E jogou pra fora o Brozovic. Escanteio pro Paris Saint-Germain. Capitão Robozão. Tá a travar o PSG e tem conseguido nesse começo de jogo. Ó o Robozão aí. Esquerda para Gariby. Caindo pela esquerda. Afunilando agora. Tenta a tabela. Gariby. Procurou. Conosco. E algum internauta derrubou o Boldakian aqui. Ronaldo girou. Bateu pro gol. Jogou pra fora. Ele recebe na área. Gira bonito e livre. Ela raspou. É, uma empresa deve ser coreana. Ó o Ronaldo. É aquele jogador que saiu com... ...uma contra o Sainz. No jogo contra a Argentina. É. Uma joelhada do próprio... Olha a bola alçada pro Zomit. Despalma. Ronaldo quase faz... Do Paris Saint-Germain. Ao nascer que teve quatro técnicos que passaram... ...pelo Paris Saint-Germain. Enquanto você revê aí a boa chance do Cristiano Ronaldo. Henri Michel. Em 1995. Foi do Paris. Aquele abraço. Companheiro dos tempos de Madco. De One Football. Grande abraço pra você, Guizão. Por aqui vem Cristiano Ronaldo. Hakimi tenta o bote. Robozão dá aquela pedalada. Brozovic pegou. Nessa disputa com o Hakimi, depois na pedalada ele deu... E a melhor chance do jogo acabou sendo dele, né Dudu? A melhor chance do primeiro tempo acabou sendo dos pés do Cristiano Ronaldo. Fofaná. Tenta abrir espaço ali pra batida. Cruzou. Robozão! Não do céu! Pelo amor de Deus. Era de bike. Era de bicicleta. O gol do Robozão ele mandou pra fora. Olha o cruzamento do Fofaná. Se o Robozão mete esse gol, a transmissão cai, Antônio. 15 de cada lado. Tronca tudo. Já pega outra folha aí, Dudu. Pode pegar outra folha. Eu trouxe uma reserva aqui. Caderno porque vai reparar que as camisas do Paris Saint-Germain estão celebrando aí. A nossa estreia no Brasil. Tem gol na manga do PSG. Fica de olho pra você ver se tá achando que é sacanagem. Preste atenção que você vai ver. Robozão voltou. Robozão voltou. Olha o Talisquinha. Que bolão! Ele joga na frente. Robozão acelera. Tira o primeiro. Ele manda um superchat aqui dizendo que ganha a camisa quem fizer um trocadalho do Carilho. É, opa. É, um trocadalho do Carilho. É, isso aí. Carilho. Aqui no gol. Talisquinha levantou. Pega o goleiro Donnarumma. Ih, rapaz. Robozão ainda tentou dar ali uma estilingada, mas não deu certo. O Alex Telles, um jogador que a gente também espera sempre mais, né? O Alex Telles, ele chegou a participar da Copa. Passinho ali. Alganan. Faz o toque pro Talisca. Deixadinha do Robozão. No meio, o Brozovic. Contra golpe da equipe do Alnasser. 11 do segundo tempo. O placar é de 0 a 0. Talisca gênio, hein? Que bolão! De primeiro ele lança pro Robozão. Eles se entendem apenas um olhar. Ronaldo! Vai abrindo espaço. Toca na direita. Na velocidade de Alganan. Aí o Cristiano tromba com o Danilo. Contra-ataque mal sucedido. Sai sorridente. 17 do segundo tempo. O placar é de 0 a 0. Desculpa. Alex Telles na cobrança. Ela vem no segundo pau. Robozão subiu. Marquinhos foi mais alto que ele. Eu ia falar do Duque. Isso já tá com 196 mil inscritos. Faltam só 4 mil pra gente fazer o concurso, hein? E que vai dar aí uma camisa feminina Jordan. Tamanho gílio. O Bozão vai descansar. Vai botar o tornozelo no saco de gelo o Cristiano Ronaldo. O Bozão que quase meteu um golaço de bicicleta. Alambri fica com a faixa de capitão. E ele sai nos braços da galera em Osaka. Aos 20 do segundo tempo. Sai muito aplaudido o português. Deu uma olhadinha pro míster ali.